Ela foi presa por corrupção. Tão rindo, né? Deve ser governo Gonjim. Mas a justiça liberou pra vir hoje. Vem pra cá, trolatora Rego. E aí, você é uma criminosa? Ai, sou. Sou não. É o Anjim que é. Não sou eu. RSRS. Eu só peguei um pouco de dinheiro. E você com esse tempo na cadeia, mudou de voz? Na verdade, um pouco, né? Assim... É que assim, eu tive um problema na voz enquanto estive na cadeia. Então minha voz às vezes fica grossa e anormal. Estou me sentindo muito famosa. Soube que você deu muito na cadeia. Jo, esse foi o maior boato que o Teos e a Trolita puderam inventar. Eles disseram que eu dei pra todo mundo, mas foi só pró-delegado. O que é interessante é exatamente você estar no ato sexual fazendo a voz do Google. Será que ele vai gostar? Meu amor. Eu nunca tentei. Experimenta. Vou tentar. Isso está delicioso. Meu amor. Só como é que é? Faz uma frase. Meu amor, isso está delicioso. Pronto, já sai da cadeia daqui em três meses. Bom, a justiça deu poucos minutos. Deixa eu entrevistar um pouco a Trolita. Você então é filha da trola ou Regina, né? Da Regina. Da Regina. Aliás, com quem? Eu conversei já. Já. Foi muito bem recebida. Regina Bittar. É que eu tenho que falar a voz... Pode falar? A voz do Google. É que ela é locutora. E... Estou aqui, Jo. Siga em frente. Vira à direita. Lembrou? E a SBT Oficial. Eu tô amando demais, principalmente com o sucesso das lendas da Oficial que tá bombando. O do Ronaldo e o da Ali já somam juntos 125 visualizações. Ele tá bobo, bobo. Ah, é... Eu nem fico olhando porque senão eu também fico. Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. Alá os policiais andando no Projac pra buscar a trola. Raíssa Bittar, parabéns, daqui a pouco a gente volta. Obrigada. Dá um beijo aqui. Muito, muito obrigado. Eu conversei com ela. A voz. Regina Bittar. Obrigado.